Fala meus amigos, eu tô passando aqui rapidão com esse alerta de oferta pra este notebook aqui que é o notebook até 3 mil reais e o preço despencou, por isso que eu tô passando aqui rapidão nem tava programado esse vídeo, mas é uma oportunidade especial eu tô até já nos finalizando as coisas pra lançar vídeo dele e já posso dizer pra vocês que ó, vale a pena demais pra você que procura o notebook até 3 mil reais galera, ele que tava na faixa de 4 mil reais, hoje nesse alerta de oferta tá saindo pouco mais de 2.600 reais mas calma, você deve tá dizendo onde, onde essa promoção, o link tá na descrição deste vídeo tanto o link pra quem vai pagar a vista, como o link pra quem vai pagar parcelado você comprando por ele, claro, você tá apoiando aqui o meu trabalho tá apoiando pra que eu possa trazer mais informação pra você que está aí do outro lado não esquecendo que também na descrição tem um convite pra você economizar tá entrando no nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram porque essa promoção eu tô postando agora no momento do vídeo tá funcionando depois pode acabar o estoque, depois pode mudar o preço e a galera que faz parte do grupo de desconto já recebeu essa oferta aí na palma da mão então pega aí e vem fazer parte esse daqui eu paguei 2.800 e pouco à vista agora tá 2.800 parcelado e 2.600 à vista então, pra quem tá procurando uma máquina de alta performance vai sem medo tá, Alisson, mas diz aí, rápidos destaques processador AMD Ryzen 7 esse processador é muito forte, galera é o Ryzen 7 4800H que é um octa-core com 16 núcleos virtuais então, são 8 núcleos físicos com 16 virtuais e ele vem com a Radion Vega 7 integrada ao processador que oferece a maior performance gráfica pra você que vai rodar jogos, pra você que vai editar foto pra você que vai editar vídeo 8D RAM 256 SSD 8D RAM é expansível SSD também é expansível tela Full HD que não é IPS mas com o programa que eu vou ensinar pra vocês nos próximos vídeos você consegue regular muito bem essa tela pra melhorar bastante a qualidade de imagem e a bateria dele dura muito bem, galera então, realmente, vale a pena demais se você está procurando notebook na faixa próxima aí de R$2.600 a R$3.000 é a chance porque essa máquina oferece muito mas muito acima dos outros notebooks aí nesta mesma faixa de preço eu que já tenho muito vídeo do modelo com o Ryzen 5 que tem um pouco menos de performance esse com o Ryzen 7 é ainda melhor na época o modelo com o Ryzen 5 custava aí na faixa de R$3.000 e esse aqui com o Ryzen 7 na faixa dos R$4.000 e hoje, neste alerta de oferta corre, parte pro abraço se você estava procurando uma promoção de notebook na faixa aí até R$3.000 esse está até mais barato com essa economia que você está fazendo vai dar pra comprar um SSD de 1TB e ainda sobra grana e vai dar pra colocar mais memória RAM é muito fácil e muito simples fazer esses upgrades aqui no Asus VivoBook 15 aí com a AMD Ryzen 7 4800H então esse é um rápido alerta de oferta pra você que estava esperando uma promoção do Pipoco pra comprar seu notebook de alta performance aí seja pra trabalhar seja pra jogar ou seja pra coisas do dia a dia pra você ficar com a máquina aí topzera da galáxia durante anos e anos sem se preocupar eu sou o Thalisson Teixeira espero que esse vídeo tenha sido útil e claro o link promocional está na descrição tá? então você comprando por ele você está colaborando aqui com o meu trabalho pra que eu possa trazer mais e mais informação como essa que eu vou lançar o vídeo review dele em breve mas já posso dizer pra vocês ó corre vale a pena demais pagar esse preço hoje nessa promoção nesse notebook da Asus que tá ó uma belezinha até a próxima Deus abençoe sua vida se você já tem uma máquina como essa o Ryzen 5 o modelo com Ryzen 5 ou o modelo com Ryzen 7 comenta aí o que é que você está achando eu testei já até o fundo com Ryzen 5 gostei demais esse com Ryzen 7 ainda vou lançar os vídeos e já estou gostando muito dessa máquina e posso recomendar pra vocês de olhos fechados aí ó vai ser medo que você vai ser bem vai ficar bem satisfeito com esse notebook aí tchau 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 Tchau